Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Paulo do canal PoiFox e mais um vídeo no canal falando agora do Ministério Público e Redação, né? E também utilizando o microfone porque a galera chiou muito com o meu outro microfone. Poxa, vou ver se eu consigo utilizar ele mais um pouco para ver a diferença e depois vocês me confirmem se o outro microfone não presta. Se realmente não prestar, ficar como um colega falou aí de voz de taquara rachada, aí vou ter que comprar um outro microfone mais caro que eu não queria, porque esse foi baratinho, foi R$ 200 eu acho, kit, né? Mas enfim, vida que segue, vamos lá. Então o tema do vídeo esse é de redação, né? A saga das correções, mas antes de começar esse vídeo, você já sabe, se você não inscreveu, se inscreva-se, você já deixa o like ou deslike, compartilha esse vídeo, toca a sinetinha e tamo junto. Se esse canal tá merecendo um valeu, clica no coraçãozinho, principalmente vocês aí que tão tendo as redações corrigidas, não tô vendo o valeu de vocês. Mas se você preferir, você pode fazer via Pix, no valor que você quiser. Mas se você não puder nenhuma coisa, nem outra, você pode fazer o seguinte, que é deixar o like, ajuda muito o canal, ou o deslike, comentar, compartilhar, se inscrever e o principal, não pule as propaganda caso você aguente, eu sei que é difícil e o canal tem parceria com a plataforma Nova, link na descrição e também somos filiado do infoproduto do professor Bruno Mendes, né? Do livro Sistema Peritenciário em Segurança e Celebridade. Se cair um tema desse, vocês vão estar muito bem servidos. Também o link da compra desse infoproduto está aqui no link da descrição desse vídeo. Então vamos lá, se vocês quiserem comprar, olha, o valor baratinho, cabe no bolso. Vamos lá, galera, fazer as nossas correções. Primeiro, para ver aqui o que o nosso colega mandou, ou colego, ou colega, botou aqui. Boa noite, senhor, poderia corrigir minha redação, por favor? O tema é a importância do MP para garantia dos direitos coletivos. Muito top. Então vamos lá, né? Dar uma lida na redação do nosso colega ou colega ou colego. Aqui tem o nome dele, é o Paulo Henrique, meu xará, inclusive. Vamos lá. A importância do Ministério Público para garantia dos direitos coletivos. Esse aqui é o tema. Quando você tem um tema, aí Paulo, se eu tenho um tema desse, a importância do Ministério Público para garantia dos direitos coletivos. Eu já começo a minha redação com isso e depois dou uma pequena desenvolvida já com as teses e depois finalizo. Seria mais ou menos assim? Seria mais ou menos assim. Seria começando assim. E outra coisa, esse espaço aqui, ele é fundamental. Aí seria assim, a importância do Ministério Público, blá, 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 blá. Paramos aí. Nesse sentido, blá, 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 blá. Blá, 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 blá. acabou a introdução. Mas bora ver como o nosso colega fez. A Constituição, aí descoloco entre parênteses, precisa disso aqui? Não, não precisa, tá bom? Não precisa. A Constituição Federal, e tira isso De 1978 Tem como um de seus fundamentos A dignidade da pessoa humana Tem como um de seus fundamentos A Constituição Federal de 1998 Tem como um de seus fundamentos A dignidade da pessoa humana Tá, ponto Um ponto aqui Só que aí ele poderia aumentar Porque essa translineação é complicado Tá? Porque ficou aqui monossilábico E monossilábico não pode, perde ponto Evitem Se você sabe que vai dar A dignidade, você já começa a botar aqui Da Pessoa Pessoa Aí humana Aí dá certinho Ponto, né? Cuidado pra não ficar assim Porque eu tô no computador Neste sentido Vale destacar a importância do Ministério Público Ó Colocou de novo aqui Não precisa Para garantir os direitos coletivos Na sociedade Não precisava disso aqui Mas tudo bem Ele tá usando um Um conectivo sequenciador De conclusão Então tá certo Eu que tô realmente Tá, faz sentido sim Porque ele introduziu Porque ele introduziu Mas não colocou logo O tópico frasal Se ele tivesse colocado Vai ficar mais 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 tranquilo Neste sentido Ó É um conectivo Seqüenciador Neste sentido Desta forma Desta forma Um elemento conectivo Finalizado Conclusivo A Desculpa gente A Erradicação Isso aqui é Palavras que dobram A língua da gente Aqui A erradicação Da pobreza E a diminuição Das mazelas sociais Contribui para A Intensificação Desta situação No país Desta situação No país Pois é Mas que situação Neste sentido Vai destacar Importância Do ministério Público Para garantir Os direitos Coletivos Na sociedade Desta forma O gajo Da pobreza E a diminuição Das mazelas sociais Contribui para Bom Aqui ficou Bem contraditório Se você Erradica A pobreza E diminui As mazelas sociais Contribui para Intensificação Desta situação Contribui para Diminuição Desta situação No Brasil Não é isso? Eu entendi Desse jeito Porque ele está falando Qual a importância Do MP Na garantia Dos direitos sociais Vai destacar Qual a mola propulsora Do ministério Público É justamente A garantia E a observância De direito Para hipossuficiente Independentemente Se são pobres Se são ricos Eu acho Eu acho que ficou Meio Mal formulada Essa introdução Aqui Porque o Ministério Público Ele não é um órgão Executor De governo O Ministério Público É uma instituição Que tem como Pilar principal A observância Da lei A garantia Que a lei Será cumprida Como um fiscal Da sociedade Esse é o grande papel Do Ministério Público Claro que vai reverberar Nos direitos coletivos Por exemplo Meio ambiente Acesso a saneamento Uma educação De qualidade Agora com relação A políticas públicas De Estado Acho que o Ministério Público Não fica se metendo Onde vai ser aplicado O Bolsa Família Essas coisas Ele ataca direto E por suficientes Criança de rua Idoso maltratado Mulher violentada Essas coisas Eu penso dessa forma Se você concordou Comigo Comentem Mas enfim Vamos lá Vamos seguir aqui A importância Do MP Para a garantia Dos direitos coletivos Neste contexto Não ficou bem Empregado Esse Nesse Esse elemento Conector Porque Dá a entender Que tem muita coisa Em cima Ele só introduziu Eu não trouxe muita coisa Então Ele poderia usar Um outro elemento Conector Você tem que estar atento A saber usar O elemento Conector Porque nesse contexto Não Em primeira análise Aí sim Você vai estar Introduzindo A sua redação Eu acho Que eu vou ter Que fazer Um vídeo Só de elementos Conectores Para você entender Como é que você É o time Da redação Se você perde Esse time A pessoa Que está lendo Ela já fica Não está legal Mas enfim Eu vou ler assim Em primeira análise A erradicação Da pobreza No Brasil É de grande relevância Para o MP Na busca Pela garantia Dos direitos sociais Das pessoas Em situação De vulnerabilidade Ufa Período longo Sabe Não marcou vírgula Enfim Ficou muito longo Mas olha O que ele trouxe De informação A erradicação Da pobreza No Brasil É de grande relevância Para o Ministério Público Pergunto para vocês De fato Conseguiremos Erradicar A pobreza No Brasil O que é pobre O que é ser pobre Eu acho Que nós queremos Reduzir Ou acabar Com a fome Com a miserabilidade As pessoas Têm acesso A alimentação Em uma condição De vida digna Isso É agora A pobreza Ela sempre vai existir Porque é um germe Do capitalismo E também depende Do referencial Eu perto De alguém Que só tem O Bolsa Família Sou considerado rico Mas eu perto De um empresário Que tem 300 mil Reais de faturamento Mensal Eu sou pobre Então isso depende Muito do referencial Eu acho Que ele quis dizer Com relação A critérios Mínimos De uma vida digna Que é acesso A alimentação A moradia Saúde Emprego Acho que é isso Aí ficou Meio Genéricuzão É isso que eu estou Analisando A partir disso Tá Tudo bem Primeiro elemento Desenvolvedor Cabe a BMP Só que o que está Faltando aqui É argumentos Os argumentos Que estão faltando Porque está tudo Genérico Dá para ver A importância do OMP Para garantia Dos direitos sociais Que direitos sociais? Foca em duas Teses Primeiro Olha A acessibilidade É um direito social Importantíssimo Dá para fazer Uma bela redação Em que o Estado Não cumpre isso A gente percebe Órgãos públicos Que não tem rampa De acesso Os transportes públicos Muitas vezes São poucos coletivos Que tem O acesso A cadeirante Quando tem É quebrado Olha aí Já dá um parágrafo Bonito Só disso Do Ministério Público Depois Nós temos O meio ambiente A importância Do Ministério Público Na fiscalização Da exportação De madeira Se essa madeira Não é ilegal Do Ministério Público Para garantia De ações De políticas públicas Do governo federal Para garantir A Integridade física E a preservação Dos costumes Dos povos tradicionais Olha aí Já deu Outro Outra coisa E no final Dá para falar Das crianças Que são os vulneráveis Dá para falar Dos animais Maltratos Dá para falar Sobre É Que mais Sobre A ação Do Ministério Público No combate A pornografia infantil Enfim Caralho Um monte de coisa Isso você pode Aprofundar E dar dados Fica uma redação Bonita O que eu quero dizer É que nessa redação É algo que acontece Que aí não tem como salvar A gente Ainda bem que eu estou Lendo essa redação Vocês que estão lendo Comigo Que tão poucas pessoas Estão lendo a redação E as vezes Não fazem muita redação Vocês tem que ser Vocês tem que fazer Uma redação consistente Trazer dados E trazer para cada Para cada parágrafo Uma informação Razoável Razoável No mínimo Eu não faço Uma redação Assim Nossa Que redação Top Redação Mil Do Enem Não Eu faço Uma redação Consistente Uma redação Em que A pessoa Vai lendo E percebe Que a pessoa Tem conteúdo De alguma De alguma De alguma Parte do conhecimento Da atualidade Quando você Se propõe a usar Ministério Público E garantias sociais Antes de você Começar a escrever Que é isso que eu preciso Fazer num vídeo Separado É você pensar Em que argumentos Você vai Atacar Aqui a pessoa Ela tem um belo De um tema Que é a importância Do MP Para garantia Dos direitos Coletivos Que são também Os direitos sociais Tipo Acesso Uma água De qualidade A saneamento Aí você pode Falar A segurança Pública Você pode Falar Sobre Acessibilidade Você pode Falar Sobre Campanhas Relacionamentos Abusivos Falando disso A importância Do Ministério Público Em campanhas Educativas Trazendo novas Temáticas Com relação Não tratar Essas pessoas Do relacionamento Abusivo Como criminosos Que eu sei Que muitas pessoas Têm essa tendência Porque é um discurso Muito fácil Você não precisa Pensar Para odiar alguém É só odiar Mas para você Humanizar a pena É mais difícil Porque você tem que ter Uma cognição Intelectual Mais avançada Não é fácil Fazer alguém pensar Ler Buscar conteúdo Buscar a ciência Buscar os dados As pessoas A classe Dominante Como um todo Assim Também A sociedade Como um todo Ela prefere assim Pega esse rato Joga fora Pum Elas não querem saber Por que do nada Aparece um monte De rato Rato é uma metáfora Daquelas pessoas Que não conseguem Ascender socialmente Porque a sociedade Não permite isso Só sabe Quem estuda Sociologia Filosofia Ciência política Só sabe Quem estuda Essas matérias De humanas Estuda dados Quem estuda Dados Sabe de tudo Não é uma questão De meritocracia A questão É sistemática O nosso sistema Impede Que outras pessoas Tenham acesso Tanto é verdade Que nós temos Escolas públicas Caindo aos pedaços Como é que alguém Que estuda Numa escola Pública Que cai aos pedaços Vai conseguir disputar Em qualquer certame Público Com outra pessoa Que tem uma escola Excelente Que usa Mídias Que usa Computador Quadro magnético Quadro Aliás Quadro inteligente Professores altamente Qualificados Que dão uma aula Muito mais Interativa Que prenda A atenção Naquela pessoa Essa pessoa Tem uma alimentação Saudável Ela tem acesso A professora Tem internet Tem tudo Na pandemia A gente viu A exclusão Ascender Entre pobres E ricos O pobre Fica em casa Olha Eu sou considerado Rico Eu tenho Ar-condicionado Eu tenho Vários computadores Aqui que eu posso Comprar Eu tenho acesso A tecnologia Eu tenho acesso Ao capital Intelectual Eu sou um privilegiado Como é que eu vou usar Todo esse meu privilégio E pegar alguém Que mora Numa periferia Daqui Ou mora No interior Do interior Que para a pessoa Chegar numa escola Rural Tem que andar 15 quilômetros Acordar 4 da manhã Não tem alimentação Só tem um chinelo Como é que eu posso Me comparar com essa pessoa Então nesse sentido O Ministério Público Está aí para justamente Diminuir esse abismo social E detalhe Você percebe No que eu estou Discussando Está um pouco longo Esse vídeo Mas que só vai assistir Realmente quem está afim A pessoa não trouxe Nenhuma palavra Massa Uma palavra Assim de engajamento Abismo social É Quais são as outras Palavras que eu posso usar Olha Eu peguei aqui Os verbos que você deve Usar Para deixar A tua redação Boa É Ocasionam Acarreta Minimizam Atenu Avisa Esse tipo De verbo Na tua redação O corretor Vai ver Esse cara Entende O que ele está Falando Ele entende Por exemplo Assim Olha Olha como é que a pessoa Usa errado Para acabar Com a corrupção No Brasil Ninguém vai acabar Com a corrupção No Brasil Não tem como acabar Porque o homem É corrupto de natureza Mas Para reduzir A corrupção Já é diferente Você vai reduzir Você não vai acabar Então quando você sabe Usar os verbos Numa redação Já fica melhor Nesse caso aqui A pessoa apenas Está genérica A zona Ela não trouxe nada Que eu possa dizer Nossa Que puta redação Aqui olha Ele fica cercando o frango Como a gente fala O pessoal da SEAP Vai entender Nesse contexto A radicação da pobreza No Brasil É de grande relevância Para o MP O MP não é órgão de estado Na busca Para garantia Da execução da lei Assim no sentido De políticas públicas Ele é fiscal Da sociedade Vai garantir Direitos sociais Das pessoas Em situação de vulnerabilidade Ó Genéricuzão A partir disso O MP É a defesa de cumprimento Dos direitos sociais No alcance das áreas Com A gente descasse de alimento E não consegue fazer Tanto é que no Brasil Estou no mapa da fome É De oferecimento Igual Logo Com essa abordagem As condições Aí aqui ficou Uma estética Estabelecidas Favorece Favorece Dignidade As famílias De baixa renda Ele usou A minha técnica Nesse contexto A partir Disse logo Ou seja Deu uma escamoteada Mas está pobre De argumento Aí o corretor vai ficar Mas o filho da mãe Conseguiu Gerenciar A redação dele Para não ficar escrota Então tipo Em vez de tirar Cinco Ele pode tirar Sete Não tinha um texto Pobre Esse é o detalhe Quando você usa Você usa Um modelo Eficiente Para poder fazer A sua redação Tá Mas está muito Pobre aqui Ele faltou Usar os argumentos Mais importantes As teses Mais importantes Para colocar Na redação Aí ele coloca Outros Ah já errou aqui Né Nesse contexto É Em primeira Análise Outro sim A diminuição Aqui é outro A diminuição Das mazelas sociais Garante A população A Devida A importância Do MP Não entendi Sobre os direitos Coletivos Ele está Retundante Eu estou lendo Uma coisa Que eu já li em cima Sobre esse viés O órgão tem Como Olha aqui Estética Responsabilidade E implementação De políticas públicas O ministério público Não tem responsabilidade De implementação De políticas públicas Ele não é um órgão De governo Como O Incentivo A Geração De Gente Do céu E renda Junto As autoridades locais Para atingir O quantitativo De pessoas Que buscam O que a constituição Garante Direitos sociais Individuais Indisponíveis Dessa maneira Comprova-se Que políticas públicas São indispensáveis Para Ele está usando O meu modelo Esperto Ele está usando O meu modelo Mas sem sentido Nenhum da redação Porque Isso aqui É uma competência Do governo federal Do governo estadual E do município Isso aqui Que o município Tem que executar O que está Na LOA O que foi definido Na LDO O ministério público Não tem nada a ver Com isso Ele vai fiscalizar Se está sendo aplicada Aquela verba conforme E se não houve Fraude Não houve roubo Furto O desvio O desvio de verba pública É essa função Do ministério público E não aplicar nada De start Hum De start Tom A dignidade Do cidadão Está presente Nos princípios Do MP Para combater Tudo o que Contrapõe Os direitos sociais Sendo assim A reclamação Da pobreza E a diminuição Da remazela Social Necessito Da competência Do MP Para a população Tenha total assistência Não Não tem isso Mas ele encaixou No modelo Vagaroso Ele encaixou No modelo Ainda botou aqui Argumentação Aí tem que ver Umas coisinhas O vagaroso Fez tudo errado Mas ele encaixou No modelo Aí vai ser Uma decisão Que eu não posso Nem dizer Sobre a argumentação Eu não daria Esse 6 Eu daria 2 Na coesão E coerência Aí eu sou obrigado A dizer que ele foi Coerente Ele foi coerente Então eu daria Aqui 5 Aqui na morfocintase Teve um pequeno Zerrins Ali Outro aqui Então aqui Eu daria 3 E na ortografia Também algumas coisas Equivocadas Ali Falta da vírgula Então eu daria 3 Aqui também Olha Isso eu estou fazendo De uma passão Tá gente Então aqui nós temos 7 10 Né 10 e 13 A redação Ficaria 13 Por que? Por conta do argumento O argumento Que ele pecou Não trouxe o argumento Fora os equívocos Né Inclusive eu poderia Até dizer Que houve fuga do tema Essas coisas Eu poderia arguir isso Mas Ele usou O meu modelo Só que tem que acertar Na hora de emplacar Aqui o conectivo Número 1 Número 2 Pra não ficar Destoante Tá Mas eu gostei Da redação Espero que melhore Tanto foi longo Essa correção Mas enfim É isso que Eu me proponho A ajudar Na leitura Porque se há uma quebra Na lógica Da Argumentativa E uma quebra Nos argumentos A gente percebe Porque não é isso Mas professor de redação Não é pro concurseiro Ele vai ler Vai ver E tá coerente Ele quer saber Se o ministério público Aplica ou não aplica Ele não vai saber Porque eu sei Que não aplica Mas é uma coisa Que só dá pra saber Quando ele fizer a redação E todos vocês Que tiveram a redação De vocês corrigida Me falem depois no canal Olha se eu corrigi Minha redação É o número tal E eu tirei tanto Se vocês chegarem lá Também tem esse detalhe Que vai ser Uma briga feia Mas é isso Meu nome é Paulo O canal Põe Foco Se você não é inscrito Se inscreva Se você já é Deixa o like Ou deslike Você netinha Tamo junto Se esse canal Toca um valeu Olha Toca um valeu aqui Você que dá redação Corrigida Dá um valeu Aí no canal Dá essa moral Ou se você preferir Pode fazer via pix Mas se você não puder Nenhuma coisa Nenhuma outra Você pode fazer o seguinte É deixar o like Ou deslike Comentar Compartilhar Se inscrever E o principal Não pule as propagandas Porque sim Você ajuda o canal Na monetização E também O canal É parceiro Parceiro Da plataforma nova Você tá vendo aqui Né Parceiro da plataforma nova E Somos filiado Do infoproduto Do professor Bruno Mendes Pra quem vai fazer Redação E se cair Esse negócio De sistema penitenciário Será uma boa leitura Falando sobre A insegurança E a insalubilidade No sistema penitenciário Do professor Bruno Mendes O link está na descrição Desse vídeo Se você for comprar Compre pelo link Do Power F Focus Tá certo? Gente, valeu Sucesso pra vocês Bons estudos E até o próximo vídeo Tchau, tchau E ainda usando O microfone antigo Eu vou voltar Com outro microfone Se ficar escroto de novo Vocês me avisem Que aí eu coloco Esse de volta E vou comprar outro De 1500 reais Vai ser o jeito Valeu gente Sucesso Até o próximo vídeo Tchau, tchau